Tenho corona Oleolepsal Então, tenho corona É isso Vocês sabem que eu já tenho A vacina, já tenho as duas doses Mas, no entanto Eu não tô totalmente Imuna O meu organismo só tá forte Devido a isso Pelo menos creio eu Porque eu podia tá bem pior Nesse momento eu tô aqui na cama Porque eu tô me sentindo um pouco cansada Quero descansar um pouco mais Eu posso levantar, eu posso fazer as coisas Tô com um bocadinho de atosca E vejo sujo, mas depois passa Também eu já tomei Um batido de abacate Tomei a medicação Só não vou estar aqui a dizer Porque eu não quero com certeza se automediquem Torrada, chá Bastante chá com limão E rengibre e mel Tenho feito, pelo menos acho que faz bem Sempre ajudou-me nas gripas E é isso Coronavirus Já tô sentindo ligeiramente melhor Então por isso que eu tô aqui a gravar Ontem eu não gravei Foi preguiça também Porque eu sou a pior vlogger de sempre Mas, como vocês veem Eu tô aqui deitada Tô na sala Tô com as minhas sobrinhas Porque aqui todos temos corona Sempre recebi uma chamada Da direção governamental Sei lá, direção qualquer coisa Da saúde Milha da área que eu morava Pra saber como é que eu tô Mas não entendi bem qual é o objetivo Acho que é pra rastearem Pra saber se eu tô a ser medicada Ou algo do gênero Mas eles não falaram nada Porque eu disse que tô na outra zona E eles nesse caso Disseram que vão transferir O meu ficheiro Pra área onde eu estou A morar E acho que aí vão ligar E eu vou saber mais Depois explico-vos aqui O que eles pedem O que eles vão fazer É isso Agora deixem-nos ver Madagascar Acabei De acordar Do descanso da tarde E eu tô com a sensação Que eu perdi Tipo É como é que se diz Tem palato Olfato Tô com a sensação Que eu perdi o olfato Não sei Eu vou comprovar isso Mais tarde Que eu tive Pra colocar Chautotes Há pouco tempo Nos quartos E eu não senti Nenhum cheio Mas do resto A minha cabeça Tá melhorzinha Eu fico sempre Com uma sensação De cabeça De dor de cabeça Interna É interna Não é? É tipo Sei lá Extrair A dor de cabeça E Fico com um cansaço Por isso Descansei Depois de comer Hum E é isso Bom dia Vlog Então Eu dormi Bem Já Bem Mulher Em relação Aos primeiros Dias De covid E Tive uma parede Agora Mas com vários dentes Eu tô a pensar Se vou lavar o cabelo Mesmo hoje Ou só amanhã Eu coloquei Óleo Mas tô com um bocadinho De preguiça Medicação Tomei Dessa manhã E só Agora Não Dessa manhã Nem completei Eu vou ter De tomar A medicação Total Essa manhã Mas ainda não Comi Tô com estômago Vazio E eu não aconselho A tomar medicação Com estômago Vazio Nenhum A conféria Nenhum médico Aconselha Então é isso Espero que vocês Estejam bem Meu Deus Eu Perdi o olfato E comprovi Agora que eu Passei Vic Por aqui E Eu só sinto Tipo Aquele ardor Que o Vic Causa Mas não sinto O cheiro Do Vic Eu não pensei Que iria Atingir Até aí Digo Eu estava Muito preocupada Com o meu paladar Mas eu não esperava Eu não queria Eu não Será que eu vou Recuperar disso Tipo Quem já esteve aqui Sabe me dizer Se recuperaste Não recuperaste Comenta Também comenta Porque Meu Deus Eu não Sem olfato Olfato é Boa e essencial E olé Hoje é Quarta-feira Lavei o cabelo Como dissemos Ontem Ontem Só Fiquei mesmo Como vocês reparam Fiquei com o cabelo Só Na meditação Vocês já ouviram Falar que Há pessoas Que perdem Cabelo Depois De recuperar Do Covid E tipo Vamos tentar Evitar Então Hoje eu termino A minha medicação Pelo menos A do antibiótico Mas a da vitamina C E o resto Termino Mais tarde Olá e olé Vlog Hoje é sexta-feira Já é final do dia Já devem ser 18 horas Na verdade A minha sobrinha Tá aqui E Para Sobre os sintomas Tá visto Que ela tá bem E tá visto Que eu também Tô bem Milherzinha Embora ainda Continuo sem olfato Ela não acha Que eu tô que sentindo Algum cheiro Né O que Tu consegue sentir Algum cheiro Não sinto Nada Não sentes Nenhum cheiro Até agora Tá bem Então as duas Não sentimos Nenhum cheiro Tossi Eu não tô a tossir Tu estás Ela não Não Ela tá a espirrar Tá bem Então Acho que as duas Estamos a melhorar Todos nós Estamos a melhorar E Agora estamos a fazer O que? Hum Gelatina Estamos a fazer Gelatina De ananás Vamos colocar Agora Já fizemos a parte De preparação E vamos colocar Agora Nas tigelas Vou mostrar A gelatina Sem esperar Vou tirar Só uma tigela Eu vou pôr A gelatina Cuidado Mas é que Não parto Diz isso Isso queima Põe já tudo Né? Pode pôr Isso deve Deu Deu Boa A gelatina Porque o resto Já tá na geleira Olha Ela é vlog Domingo Hoje é domingo Ontem eu não filmei Mas na realidade Que eu tenho É que Na sexta-feira Eu comecei a recuperar Um bocadinho Sentido do olfato Acho que foi na sexta Se não foi ontem mesmo Eu tô a reparar Que hoje Tenho mais sentido Do olfato ainda Sinto mais cheiro Tipo Já consigo sentir as coisas Com mais intensidade Acho que Cada dia que passa Isso vai aumentando Então Isso é uma boa notícia Acho que Acho que tô mesmo A recuperar Não é que já Já devo ser negativo Espero que sim Mas ainda não fiz o teste E tô ansiosa Pra fazer já Porque já é essa semana E eu tô Tipo Quero já Poder sair A vontade de casa Conviver E tal É assim que eu tô A me sentir Bem Porém Tenho tosse Ainda Não sei se Realmente Vido Os pulmões Ou em relativo A minha outra doença respiratória Mas É a única coisa Que eu ainda tô A sentir A ver com sintomas Já me sinto fraqueza E E o olfato Já está Bem melhor Que antes É isso Tá Bom domingo Até amanhã Só quero Sair de casa Eu não quero mais Sinceramente Eu não filmei ontem Então vou filmar hoje Pra dizer-vos Que não mudou nada Tipo Mesmo as coisas Que eu tinha No domingo Eu que eu tenho hoje Mas só que eu estou Super aborrecida Eu quero mesmo Sair de casa Tão farta De sentir-me enjaulada Porque o problema Não é estar em casa O problema É saber Que a qualquer momento Alguém convida-te Pra sair A qualquer momento Tu queres fazer alguma coisa Lá fora E tu simplesmente Não podes É Eu tô chato E eu tô ansiosa Praticamente é isso Que eu tenho pra dizer-vos hoje Então Vamos ver se amanhã Eu filmo Se não filmar Vou filmar depois da manhã Pra não estar a ser tão repetitiva E é isso Vá Até Até amanhã Oi Eu vim fazer o teste Tô aqui desde as Oito e tal Da manhã E Hoje é o dia Hoje é o dia Porque eu vou saber E vamos terminar isso De uma vez por todas Eu tô aqui à espera Já fiz o teste Mas agora Preciso De saber o resultado Então Vou ficar aqui à espera Esse tempo todo Eu não quero ir pra casa Porque senão Acho que vai ser pra cá Tempo E eu tô muito ansiosa Então é isso Depois eu conto-vos Beijo E olí olé Muito obrigada Por chegarem até aqui E sim Eu recebi A notícia Tenham o prazer De dizer-vos Que Deu negativo Guys Yeah Deu negativo Negativo Então Tô feliz Uma sensação boa Ter passado por isso Não ter aqueles Sintomas Que se calhar Eu poderia ter Se não tivesse Apanhado a vacina Aproveito pra dizer-vos Que Apanhem a vacina Tá Não é luxo nenhum Sim Tem pessoas Que na mesma Já faleceram Mesmo apanhando a vacina Já ficaram mal Mesmo apanhando a vacina Mas há pessoas Pelo menos como eu Que acredito Que a vacina ajudou Então não é nenhum estilo Não é Não é nenhuma vontade Entra na modinha Vacina não é modinha É mesmo Uma precaução Então Façam isso E Beijos Até o próximo vlog Tchau